Vamos dar continuidade. É mineiro de Belo Horizonte, de família espírita, nascido em 1962. Conheceu a doutrina espírita desde muito jovem, ingressando no movimento espírita pela influência de sua família materna, a família Machado de Pedro Leopoldo, contemporâneo de Chico Xavier, em sua cidade natal. Em Belo Horizonte, iniciou pelo Cenáculo Espírita Antônio de Pádua e pela União Espírita Mineira, então dirigida por doutor Neném Aluoto e Martins Peralva, seguindo recomendação do próprio Chico. Participou de Mocidade Espírita, o percursor da cantina Francisco de Assis, ambos da União Espírita Mineira. Fundou o Departamento Editorial da União Espírita Mineira em 1984, onde coordenou a publicação de 12 livros, sendo 10 deles da labra de Chico Xavier. Em 2004, fundou a Editora Vinha de Luz, que desde então se especializou na publicação de livros póstumos da labra mediúnica inédita de Chico Xavier. Sob sua coordenação foram lançados, então, 17 novos livros póstumos, Sementeira de Luz, Deus Conosco, Chico Xavier, o primeiro livro, entre outros. Em parceria com a doutora Marlene Nobre, lançou também em 2012 o livro Não Será em 2012, contendo as previsões do médium Chico Xavier sobre a transição planetária e o papel do Brasil. Lançou também um DVD Data Limite, contendo pesquisas a respeito dos mesmos temas sobre a transição planetária. Geraldo Lemos Neto é também idealizador e fundador da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, na residência do médium, em sua cidade natal, que foi transformado em um centro de referência à sua vida e obra. É presidente da Fundação Cultural Chico Xavier de Pedro Leopoldo, cujo objetivo é a preservação da memória do médium. Como médium psicógrafo, publicou o romance Inácio de Antiquioia, do Espírito, eu vou errar o nome, hein, Teoforos, e o livro Réstia de Luz, de Espíritos Diversos, ambos editados pelas linhas de luz. Geraldinho participa regularmente de palestras, seminários e congressos espíritas pelo Brasil exterior. Em Belo Horizonte, coordena o grupo de estudos Zeca Machado e participa das atividades do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, entidade centenária da capital mineira, integrando o quadro de sua diretoria. Geraldo Lemos Neto. Vem pra cá. Obrigado. Olá, pessoal. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, mais uma vez, em nome da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, da Editora Vinha de Luz e do Portal Saber Espiritismo de Belo Horizonte e também da Fundação Cultural Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Nós vamos tratar aqui de um tema considerado polêmico, embora não devesse ser considerado polêmico, que é a vida extraterrestre, segundo a obra de Chico Xavier. Por que que ainda, na doutrina dos espíritos, especialmente no movimento espírita, esse tema ainda não é conhecido como deveria ser, é o nosso desafio. Uma vez que o próprio doutrinador, o próprio codificador, desculpem, da doutrina, Allan Kardec, colocou claramente no livro dos espíritos como um dos princípios básicos do espiritismo, a pluralidade dos mundos habitados. Uma vez que ele próprio comentou, no capítulo terceiro do Evangelho segundo o Espiritismo, a questão da pluralidade dos mundos habitados. E esta palestra nós a fazemos em homenagem ao nosso querido Hélder Fernandes Bastos, amigo devotado de Chico Xavier, desta terra, aliás, de cruzeiro, mas que viveu aqui em São José a sua vida, e desde 1970 ia visitar Chico em Uberaba todos os anos. E como vocês bem sabem, vocês aqui da região, um ufólogo e um apaixonado com o tema da vida extraterrestre. E ele, tenho certeza, no mundo espiritual, está aqui conosco para acompanhar todo o encontro, e a ele dedicamos, portanto, este tema e esta palestra. O tema que está em Jesus, que está em Kardec, que está em toda a obra de Chico Xavier. Em Jesus, vamos ver no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, há muitas moradas na casa de meu pai. Como disse em Allan Kardec, no livro dos Espíritos, a pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios básicos da doutrina dos Espíritos. 160 anos atrás, isto foi definido, não por Kardec, mas pelos Espíritos superiores, que, sob a coordenação do Espírito da Verdade, revelaram isto na obra da codificação. Estudada por ele também, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente, não vamos aqui entrar no texto, mas eu peço a vocês que estudem, nas casas espíritas, o item 3º do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec faz um resumo extraordinário sobre as múltiplas humanidades, os seus diferentes desenvolvimentos, tanto culturais, morais, quanto também tecnológicos, falando claramente que muitas delas são superiores a nós terrestres, como muitas outras são inferiores a nós na Terra. E este homem aí, este grande amigo de todos nós, que nada mais é do que a volta de Kardec ao plano físico para dar cumprimento à sua missão com Cristo, vem, através de sua psicografia, tratar do tema e, curiosamente, quase que de dois em dois anos. Nós vamos passar isso aqui. São 498 livros publicados. Hoje nós estamos publicando mais um de Chico, que é o 498. Mais tarde eu falo sobre isso. Mas, contando ainda os que estão no prelo, na Federação Espírita Brasileira, certamente vamos ultrapassar este ano, ou mais tardar, no início do ano que vem, os 502 obras publicadas da Lavra de Chico Xavier. A maior obra em língua portuguesa no mundo. Algumas dessas obras vão tratar do tema sobre a pluralidade dos mundos habitados e a variedade das vidas e das humanidades em diversos planetas. O primeiro livro de Chico que vai tratar disso é Cartas de uma Morta, publicada pela LAC, editora de São Paulo, em 1935. Mas nós sabemos que a origem dessas psicografias do Chico são, na realidade, as primeiras psicografias, quando ele recebia mensagens de sua mãe, Dona Maria de São João de Deus. Nesse livro ela vai dizer, por exemplo, que há mundos de todas as espécies, diversificados em sua natureza. Mundos diferentes. Mundos de expiações, mundo de provas, mundo de lutas, mundos também de paz, de concórdia. E, por aí, ela vai dando as instruções do seu guia espiritual. Neste livro, ela também vai falar sobre a sua visita em espírito ao planeta Marte. Vai dizer sobre a densidade da vida em Marte, que é sobremaneira mais leve, tornando-se a atmosfera muito rarefeita. Vai ver homens mais ou menos semelhantes aos nossos, mas com organismos físicos que possuíam diferenças pronunciáveis e apreciáveis. E mostrando, inclusive, que, além dos braços, eles tinham, ao longo das espátuas, ligeiras protuberâncias à guisa de asas, que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. Percebi, disse ela, que a vida da humanidade marciana é mais aérea. Poderosas máquinas, muitíssimo curiosas, na sua estrutura, cruzavam os ares em todas as direções. 1935, minha gente. A psicografia do Chico já revelando a vida em outras humanidades, em diferentes habitações planetárias. E, por aí, ela vai relatar também parte do que ela vê, oceanos de água mais rarefeita, planícies imensas, poucas montanhas, as águas muito raras, as chuvas quase que não ocorrem, quase que não se verificam, mostrando-se um céu geralmente sem nuvens. e faz uma revelação que, somente agora, há poucos anos, há poucos meses, a NASA vai confirmar, grande parte das águas de Marte desapareceram nas infiltrações do solo, combinando-se com elementos químicos das rochas, excluindo-se da circulação ordinária do órbito. Olha que interessante. Uma revelação confirmada pela ciência somente nos últimos tempos. que, em 1935, Chico Xavier psicografa e publica. Ela também vai relatar uma outra visita que ela faz ao planeta Saturno, um planeta mais evoluído na estrutura e na organização dos mundos, um planeta considerado um planeta feliz. E ela relata, vi várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância, para mim, desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances, aos reflexos da luz solar. Contemplando o espaço muito acima de nós, vi grandes massas multicores que tomei por variadas nuvens, que, ao mesmo tempo notei, e ao mesmo tempo notei que seres estranhos evolucionavam nos ares, em gráceis movimentos, em gráceis movimentos, apesar de me parecerem bizarros, nada tinham de comum com os tipos da humanidade terrena, com as suas membranas à guisa de asas, tão estranhas para mim, as quais lhes facultavam o poder de volitar à vontade, mostrando que a humanidade de Saturno não é em nada parecida, nos seus corpos de apresentação física, com os corpos da vida terrestre. E agora ela fala sobre os habitantes. Vamos ver se funciona aqui. Não está passando. Essas criaturas são altamente dotadas de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Seus sentidos e percepções são muito superiores aos dos homens terrenos. E a preocupação máxima da sua existência é a intensificação do seu poder intelectual. E, mais adiante, ela vai dizer, por exemplo, que as crianças de Saturno têm, dentro do seu psiquismo, a capacidade completa, mediúnica completa, de se comunicar com todos os seres vivos do sistema solar inteiro. É como se todas as crianças de lá fossem Chico Xavier. Imagine que mundo de paz, que mundo de elevação é esse, a que nós chamamos Saturno. Souberam eles dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis. Com suas adaptações e continuados estudos, fizeram de Saturno uma das regiões privilegiadas do universo, onde as almas desejosas de perfeição e beleza estacionam, preparando-se para um glorioso porvir. também, neste livro, Cartas de uma Morta, a mãe de Chico Xavier, Dona Maria de São João de Deus, vai visitar um outro sistema planetário, distante do sistema solar, um sistema de três sóis, um sistema trino. Dois anos depois, surge Humberto de Campos, em 1937. Olhem como existe uma regularidade de revelações. 1935, a primeira grande revelação de Chico Xavier sobre a vida extraterrestre. Em dois anos depois, Humberto de Campos vai escrever, no livro Crônicas de Alentúmulo. Opa, pulou muito. Há uma providência misericordiosa acompanhando os surtos evolutivos da Terra. O homem compreenderá, então, a necessidade de um imperativo de paz, solidário com o progresso espiritual dos outros mundos. É um alerta que Humberto de Campos está nos dando, que era preciso, nós, da humanidade terrestre, compreendermos a necessidade, o imperativo de mantermos a paz, para somente, então, em assim acontecendo, aqui na face da Terra, podermos ter contato solidário, em sintonia com o progresso de outros mundos à nossa volta. E é dois anos depois que surge Emmanuel, através da psicografia de Chico, escrevendo o livro A Caminho da Luz. E, em 1939, Emmanuel vai dizer, tomando o sol e os mundos nossos vizinhos como apartamentos do nosso edifício, reconheceremos que, de redor, repontam edifícios em todas as direções. Nossa casa não é a mais humilde, mas inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Além da nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus, como Betelgeuse, Arcturus, Antares e muitas outras residências senhoriais, exibindo senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores morais se apagariam. Em nossa cidade interestelar, surpreendemos milhões de lares, nas mais diversas dimensões e feitios, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Eu acho que essa é uma das descrições mais belas sobre a Via Láctea e os milhões e milhões de sóis que a compõem, de estrelas que a compõem, especialmente comparando a humildade da nossa casa solar, do nosso sistema solar, como Emmanuel chega a dizer, o sistema solar com os planetas que se lhe seguem, com todas as luas e satélites, é nada mais do que um prédio, um prédiozinho de periferia dessa grande cidade interestelar, a que chamamos Via Láctea. Mas que nesta mesma cidade interestelar, especialmente no seu centro, repontam magníficos palácios, arranha-céus estelares, como ele cita algumas das maiores estrelas da Via Láctea, como Arcturus, Antares e outras mais. E é em A Caminho da Luz que Emmanuel vai revelar também um outro planeta, que é o planeta Decapela, mostrando para nós a ligação fundamental que temos com este planeta. Revelando, por exemplo, o degredo que aconteceu há tempos atrás em Capela. ele diz, há uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebe o nome de Capela. Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos. Capela dista, o sistema de Capela Estelar, dista cerca de 90 anos-luz do sistema solar. A luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, leva 90 anos para chegar de lá para cá e vice-versa. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se depuraram física e moralmente, examinadas as condições do atraso moral da Terra. Há muitos milênios, e aqui eu abro um espaço, o Chico me revela que especialmente o final dessa transição em Capela ocorreu 7 mil anos atrás, portanto, 5 mil antes de Cristo. E diz Emmanuel, há muitos milênios, um dos orbes de Capela que guarda muitas afinidades com o globo terrestre. Vou abrir aspas também. Chico vai me revelar que este mundo é também guiado e dirigido por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isto, ele guarda grandes afinidades com a nossa Terra. Atingira, então, a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de seres rebeldes lá existiam, e uma ação de saneamento geral, os alijaria daquela humanidade. As grandes comunidades diretoras do Cosmo deliberaram, então, localizá-los aqui na Terra. E nós sabemos muito bem que este é o degredo que ocorreu em Capela e foi captado na sabedoria dos séculos, da sabedoria das escrituras sagradas, como a expulsão de Adão e Eva do paraíso. As chamadas, e a partir daí, Emmanuel vai dar notícia das chamadas raças adâmicas, que vieram encarnando na Terra para dar, por sua vez, o impulso no desenvolvimento da humanidade terrestre. Os arianos, em primeiro lugar, os hindus, em segundo, os egípcios e, por fim, os hebreus. Mas, um ano do livro A Caminho da Luz, vem novamente Humberto de Campos no livro Novas Mensagens. E aí, ele reforça a visita, a visita que a mãe de Chico havia feito a Marte, ele, por sua vez, o espírito de Humberto de Campos vai, ele mesmo, acompanhado de um guia espiritual, visitar a humanidade terrestre. Nós não podemos, não temos tempo para verificar toda a mensagem, mas ele vai, por exemplo, falar sobre a atmosfera muito mais suave, muito menos densa do que a nossa. Ele chama de uma atmosfera com mais leveza. Ele fala, vi ao longe, divisei cidades fantásticas, pela sua beleza inaudita, cujos edifícios de algum modo me recordavam a Torre Eiffel e os mais ousados arranha-céus de Nova York. Máquinas poçantes, fala também de elementos que se sustentam à base do hélion, etc. e tal. Tem o ensejo de contemplar os habitantes marcianos e reforça a ele o que havia dito a mãe de Chico, cuja organização física, ou seja, cujos corpos diferem um tanto do arcabouço típico com que realizamos as nossas experiências terrestres. Notei igualmente que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma aura de profunda paz e tranquilidade os envolve. E mais aí ele vai dar mais detalhes. Eu convido a todos vocês a conhecerem o livro Novas Mensagens, especialmente esta, sobre Marte, sobre a civilização marciana, em que, inclusive, ele diz em Marte o problema da alimentação essencial através das forças atmosféricas foi resolvido, sendo dispensável aos seus habitantes felizes a ingestão das vísceras cadavéricas de seus irmãos menores. não podemos nos ater muito a essa mensagem, que ela é bastante interessante, mas, no final dela, Humberto de Campos vai dizer que eles se preocupam com os pensamentos negros, os pensamentos destrutivos da humanidade terrestre, e enviam vibrações de paz acompanhando o nosso desenvolvimento com muito interesse, porque, naturalmente, tudo o que fazemos aqui também se reflete lá, e eles se preocupam com isto. No ano seguinte, 1941, é o livro O Consolador de Emmanuel que surge, mais especificamente, a pergunta de número 73. A humanidade terrestre, perguntaram a Chico e a Emmanuel, é idêntica a de outros orbes? E, em total acordo com a codificação e com as revelações anteriores de Maria de São João de Deus e Humberto de Campos, Emmanuel vai dizer, nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Mas, procuremos entender, por humanidade, a família espiritual de todas as criaturas que povoam o universo. E, examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre perfeitamente identificada com a coletividade universal. Ou seja, em termos físicos somos diferentes, mas em termos do espírito imortal, somos todos irmãos, criaturas, e devemos nos encarar uns aos outros como integrantes da grande comunidade interplanetária, da grande coletividade universal, segundo Emmanuel, no livro O Consolador. E vem mais adiante, dois anos depois, 1943, o livro é renúncia. No início do livro, Emmanuel vai discorrer sobre um dos planetas que gira em torno do sistema de Sirius. Sirius é a estrela mais brilhante da nossa Via Láctea. é uma das maiores estrelas, milhões de vezes maior do que o nosso Sol, e lá, Emmanuel vai relatar, portanto, o sistema estelar de Sirius, esta é uma representação da estrela, e ele vai fazer uma revelação só confirmada recentemente. Por quê? Naquela ocasião, em 1943, se sabia que o sistema estelar de Sirius era composto por duas estrelas, portanto, um sistema binário. Isto era o que a astronomia afirmava. Mas Emmanuel vai dizer o contrário, que era um sistema trino, de três estrelas. Olha só. Ei, Sirius, Emmanuel diz, a portentosa esfera inconfundível em magnificência e grandeza. O espetáculo maravilhoso de suas perspectivas excedia a tudo que pudesse caracterizar a beleza no sentido humano. Três sóis, ele revela, três estrelas, um sistema trino, rutilantes, despejavam no solo redondo oceanos de luz miríficas em cambiâncias inéditas, como lampadários celestes acesos para endênico festim de gênios imortais. Detalhe, somente depois que a NASA vai lançar o telescópio Hubble, depois o Kepler e outros mais, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Japonesa vão estudar as relações as influências das ondas gravitacionais e das interdependências eletromagnéticas vão chegar à conclusão que esse sistema de sírios só pode ser trino, de três estrelas. Nós não conseguimos enxergar pelos nossos telescópios a terceira estrela porque ela se encontra sempre em relação ao sistema solar atrás da estrela principal. mas pelo desvio da luz pelas ondas eletromagnéticas e as questões relativas às ondas gravitacionais matematicamente se sabe hoje que é um sistema trino. Portanto, uma revelação de Chico Xavier que vai ser confirmada quase 70 anos depois. 70 ou até mais do que isso. E ele vai nos relatar no livro Renúncia no início do livro como é a humanidade de sírios. E aqui eu vou referir também a Chico Xavier que me diz que também este planeta é governado por nosso Senhor Jesus Cristo. É um planeta feliz governado por Jesus não é? Também Jesus governa este outro planeta de capela que é um planeta regenerado e governa a Terra que é um planeta de expiações e de provas. Tudo em perfeita sintonia das humanidades que se ajudam mutuamente naturalmente os mais avançados ajudando a nós menos avançados. E Emmanuel diz a respeito de sírios seres alados iam e vinham obedecendo a objetivos santificados num trabalho de natureza superior inacessível à compreensão dos terrícolas. Penetramos num templo de majestosas proporções dominados por pensamentos intraduzíveis. Muito acima da nave radiosa elevava-se uma torre translúcida trabalhada em substância sólida e transparente semelhante ao cristal de cujo interior jorravam melodias harmoniosas. o santuário augusto era uma vasta colmeia de trabalho e oração. Uma humanidade feliz, portanto, uma humanidade dedicada a profundos estudos e a profundas conclusões acerca da vida e também acerca do bem a fazer em relação a outras comunidades planetárias. ele vai também dizer aqui que Alcione, que é o espírito protagonista do livro, trabalhava lá em Sirius em favor da harmonia terrestre, em favor da música terrestre, inspirando grandes artistas. E ela, então, vai renunciar, daí o nome renúncia, renunciar a este mundo de paz, de concórdia, de elevação espiritual, de felicidade para retornar à terra e buscar os seus entes amados que ainda pelejavam nas lutas do mundo. Aí surge André Luiz. Surge André Luiz, que é o nosso Carlos Chagas, não há dúvidas sobre isso, e em 1958 vai escrever através de Chico em Pedro Leopoldo e através de Valdo Vieira em Uberaba o livro Evolução em Dois Mundos. É o último livro que Chico vai psicografar em Pedro Leopoldo antes de se mudar no início de 1959 para Uberaba. E Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver o André Luiz se referindo o seguinte, no fluido cósmico universal. operam as inteligências gloriosas que formam impérios estelares e no seio dessas formações assombrosas se estruturam a matéria, o espaço e o tempo oferecendo campos gigantescos ao progresso dos seres. Acho uma síntese gloriosa essa aí, não é? Está logo no início do livro mostrando a existência de inteligências gloriosas que, assim como Cristo é uma delas, outras milhares e milhões e bilhões de inteligências gloriosas estão trabalhando ativamente em nome de Deus, em nome do Criador, para criar, usando, estruturando matéria, espaço e tempo, criar as comunidades interplanetárias, os sistemas solares, os sistemas estelares, as nebulosas, as galáxias, para quê? Para oferecer à criação divina um campo imenso de trabalho, progresso e evolução. Belíssimo livro de André Luiz nos trazendo essas informações superiores. E em 1964, portanto, de 58 a 64, temos um pulo aí de seis anos. Volta, desta vez, Emmanuel, no livro Justiça Divina. Este livro estava comemorando o quê? comemorando cem anos da publicação do livro Céu e o Inferno por Allan Kardec. E ele escreve uma das páginas também mais interessantes chamada Ante os Mundos Superiores. E Emmanuel nos diz não podemos aliar-nos do preço que a Terra pagará pela promoção, abrindo as estradas do Espírito para essa para essa era de luz naturalmente se referindo à transição planetária, o momento que nós estamos hoje vivendo, deixando a Terra de ser um mundo de expiações e de provas e se encaminhando para afirmar a sua nova condição de mundo em regeneração, abrindo as estradas do Espírito para essa era de paz de luz abracemos a vitória do bem seja qual seja o nosso setor de ação Obreiros da imortalidade contemplaremos os habitantes da Terra elevando-se em direitura de outras plagas do universo aqui nós temos quase uma profecia olha só Obreiros da imortalidade contemplaremos os habitantes da Terra elevando-se em direitura a outras plagas do universo 1964 cinco anos depois o que ocorre? Alguém reconhece? O homem vai à lua Emmanuel prevê exatamente que nós sairíamos do solo terrestre em direção a outras plagas do universo e cinco anos depois Apolo 11 do programa Apolo realmente posa na lua na data de 20 de julho de 1969 e o astronauta que fez registrou aí o seu primeiro passo no solo lunar vai dizer é apenas um pequeno passo para um homem mas um grande passo para a humanidade não é? Mais tarde em 1986 conversando com Chico na intimidade da sua casa ele vai me revelar que neste dia exatamente 20 de julho de 1969 as potências angélicas do sistema solar se reuniram preocupadas com o avanço terrestre exatamente em direção a outras plagas do sistema solar mas que estavam preocupados porque naquela ocasião ainda havia um sentido militarista um sentido que do homem conquistador especialmente o homem guerreiro da terra que queria armar o espaço de armas nucleares e o risco de uma terceira guerra mundial de características termonucleares se expandiu a partir dessa perspectiva e segundo Chico aquela terceira reunião prevista por Emmanuel no livro A Caminho da Luz a reunião das potências angélicas do sistema solar que haviam se reunidos aqui na face da terra por duas ocasiões apenas a primeira na formação da terra a segunda quando Jesus encarnou aqui e nasceu entre nós e a terceira que seria ou aconteceria no final do século XX o Chico vai me revelar ela na realidade já aconteceu aconteceu exatamente no dia 20 de julho de 1969 e após grandes discussões entre no bom sentido não é gente são potências angélicas não são seres humanos então após um grande debate os seres angélicos que dirigem o sistema solar concordaram com o pedido de Jesus e nos deram mais 50 anos de prazo para que nós vencêssemos nossas dificuldades principalmente entre as nações militarizadas da terra a fim de que não ingressássemos e isto era perempitório essa condição era colocada como sine qua non não é nós não podemos nos entregar portanto a terceira guerra mundial a uma guerra de extermínio nuclear esta condição ela é definitiva e nesse período de 50 anos e se e somente se nós vencêssemos esse período portanto faltam só dois anos esse período termina já passamos 48 anos agora em julho faltam dois anos para atingirmos os 50 anos em julho 20 de julho de 2019 e Chico vai me dizer assim Geraldinho se nós passarmos esse período sem a guerra nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019 e aí por isso é que veio portanto a questão da data limite o livro não será em 2012 que isso está bem explicado o DVD também documentário que Marlene Nobre gravou comigo sobre isso e mais tarde o DVD em documentário data limite segundo Chico Xavier e o livro também de mesmo nome onde o Chico vai mencionar por exemplo o prazo de 50 anos nós nós recuperamos a fala do próprio Chico a respeito deste assunto a menção dos 50 anos a preocupação com a questão nuclear com a guerra mundial a chegada da nova era o contato com seres inteligentes de outras esferas de outros planetas a nossa família universal muito à frente de seu tempo Chico Xavier no programa Pinga Fogo da TV do Pit São Paulo em cadeia de rádio e televisão que até hoje na história da televisão brasileira atingiu o patamar mais alto de audiência com 94% de todos os televisores ligados no programa em duas ocasiões no início e no final do ano de 1971 Chico Xavier é a primeira personalidade religiosa do mundo a assumir de público a existência de civilizações extraterrestres portanto muito avante de seu tempo nesse programa ele vai dizer por exemplo nós estamos deixa eu voltar aqui nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo e nesse mesmo programa nós vamos ouvi-lo aqui agora há pouco ele vai dizer nós vamos compreender que fazemos parte de uma grande família universal que não somos o único mundo criado por Deus vamos ouvi-lo por gentileza Chico Xavier no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo eu vou pedir o pessoal aí da técnica para rodar o vídeo logo embaixo aqui tem o coloco isso coloco o cursor embaixo na parte branca ali isso não está dando são quatro minutos e meio apenas eu gostaria muito que vocês ouvissem conosco essa gravação que é fantástica porque aqui nós vamos ver exatamente Chico Xavier no programa Pinga Fogo falando sobre o prazo dos 50 anos é este aí tem mas ele está aqui é só você clicar aí bom então Chico é o companheiro da Globo que formula esta pergunta nossa humanidade assiste neste momento a mais uma lança dramática da corrida espacial quando Apolo XV se encaminha para a Lua acredita os mestres espirituais de Chico Xavier se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua então diz o nosso Emmanuel que está presente que quando Cristóvão Colombo era mulado pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade que aquilo era uma despesa absolutamente inócuo e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel ou então os soberanos de Castela mas nós hoje sabemos depois de cinco séculos quase mais de quatro séculos a importância do feito então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas com talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra porque se não entrarmos por exemplo num conflito de proporções imensas então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro as cidades estufas onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia essas cidades não são sonhos da ciência essas cidades naturalmente com muito sacrifício da humanidade terrestre podem ser feitas e provavelmente vamos dizer vai se obter azoto e oxigênio usinas vamos dizer de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre e provavelmente a água será fornecida pelo próprio sol lunar então teremos quem sabe a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal que não somos o único mundo criado por Deus o próprio Jesus a quem evidenciamos como nosso senhor e mestre disse há muitas moradas na casa de meu pai portanto nós precisamos prestigiar a paz dos povos a tranquilidade de todos com o respeito de todos com a deneração máxima pela ciência para que nós possamos auferir esses benefícios no futuro talvez mais próximo do terremoto se nós fizermos por merecer com essa palavra de Chico nós encerramos a palestra sobre o tema e é impressionante a gente ouvir várias vezes eu peço a vocês que ouçam várias vezes Chico Xavier falando são pouco mais de quatro minutos e meio em que ele faz um resumo extraordinário do que está para vir do que diante do que do desenvolvimento do que nós estamos pela ciência especialmente no campo da exploração dos planetas no campo da exploração da lua e os avanços que se seguirão a partir daí mas está muito claro as condicionais isso só vai acontecer se nós como humanidade terrestre fizermos por merecer e para fazer por merecer esta condição de desenvolvimento extraordinário da nossa ciência da nossa tecnologia da nossa sociedade nós temos que vencer este impulso bélico temos que encerrar para sempre este impulso de auto extermínio que nós temos entre nós entre as nossas nações especialmente aquelas mais aparelhadas com armas de guerra e destruição em massa temos que compreender que somos irmãos uns dos outros há um imperativo para mantermos a paz porque o progresso que se seguirá depois que vencermos esse prazo de 2019 é o progresso é o salário da paz é o progresso mais amplo em que vamos entender as nossas condições de integrantes dessa família universal não é eu quero ainda terminar com essa essa frase de Chico no segundo pinga-fogo que foi colocada no livro o segundo pinga-fogo veio em dezembro de 1971 e depois foi publicado esse livro plantão de respostas na década de 90 tem aí a primeira edição a segunda 1995 e Chico responde de forma muito clara essa questão da evolução planetária transição planetária desafios dos tempos atuais mundo de regeneração ele vai dizer assim estamos sim muito próximos de uma grande transformação planetária as calamidades sociais espirituais emocionais e físicas estarão por toda parte do planeta não é isso que nós estamos vivendo hoje todos esses tipos de calamidades sociais espirituais emocionais e físicas e por fim ele vai dizer opa pulou aqui é tá difícil Emmanuel afirma olha só Chico Xavier Emmanuel afirma que a terra será um mundo regenerado por volta de 2057 portanto daqui a 40 anos Emmanuel afirma terra ser um mundo regenerado por volta do ano 2057 mas ele completa antes antes disto diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento deste processo então unindo essa fala de Emmanuel com a revelação que ele nos faz sobre os 50 anos e 2019 dizendo que se a gente vencesse essa tendência guerreira até julho de 2019 que nenhum de nós poderia prever os avanços que nós teríamos então esses avanços surgirão exatamente depois de julho de 2019 e ocorrerão aqui na terra entre julho de 2019 e abril de 2057 porque 2057 não é uma data aleatória do Chico são exatamente 300 anos de transição planetária Kardec na Gênese fala que a transição planetária começara 100 anos antes da codificação e aqui Emmanuel está afirmando através de Chico que ela vai se encerrar portanto 200 anos depois da codificação em 2057 e para isso nós temos que vencer essa tendência guerreira em 2000 Baccelli publicou o livro o evangelho de Chico Xavier que também confirma isso olha só Chico falando devemos fazer tudo para evitar uma guerra se uma guerra não vier nos próximos 20 anos isso foi no ano 2000 portanto Baccelli deve ter anotado em 1999 publicado em 2000 2019 a terra será agraciada com conquistas notáveis no campo da ciência e segundo cremos também no setor social bom com isso a gente augura termina a palestra pedindo a Jesus que nos ajude nesse propósito todos nós fazemos parte desse convite todos nós fomos convidados para essa transformação da terra e temos cada um de nós cada qual a parte que lhe compete realizar que estejamos dispostos a isso para vencer todo e qualquer embaraço no nosso processo de trabalho e de evolução espiritual aqui na terra e agora vou pedir o pessoal aí da técnica para encerrar o PPS e abrir a capa do livro que temos a honra de lançar mais uma vez o livro da lavra de Chico Xavier que chama-se Cartas do Alto por favor o pessoal aí da técnica pode encerrar esse PPS e colocar a capa do livro a vinha de luz editora tem se esforçado para trazer a lume aquelas psicografias de Chico Xavier que ficaram esquecidas ou que ficaram guardadas nos arquivos de famílias ilustres que conviviam com ele ou nos próprios arquivos pessoais de Chico Xavier e também contamos com a colaboração de pesquisadores que tem se esforçado neste propósito e aqui especialmente quero agradecer o nosso querido pesquisador espírita e memorialista de Chico Xavier João Veghelim João Marcos Veghelim do Rio de Janeiro ele tem trabalhado conosco nessa pesquisa exaustiva indo nos livros aliás nos jornais antigos do Rio de Janeiro o jornal Aurora o jornal das moças o próprio reformador comparando as mensagens e tirando das páginas amareladas especialmente em pesquisas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro aquelas produções que depois foram esquecidas e não foram trazidas em livro hoje nós temos a alegria de editar aqui no encontro de Chico o décimo nono livro da lavra de Chico Xavier publicado pela Vinha de Luz e o nono deles lançado no encontro dos amigos de Chico Xavier e sua obra este é o Cartas do Alto são psicografias do Chico que reúnem 81 mensagens que foram publicadas somente no jornal reformador da Federação Espírita Brasileira dentre os espíritos comunicantes temos Emmanuel André Luiz Irmão X Bezerra de Menezes Bittencourt Sampaio Eurípides Barçanufo temos os poetas Augusto dos Anjos Castro Alves Cruz e Souza Olavo Bilac que acompanharam Chico desde o Parnaso de Alentúmulo e temos também mais recentemente produções de Cassimiro Cunha de Cornélio Pires e Maria Dolores Cartas do Alto é portanto mais uma produção de Chico Xavier que na classificação dos livros editados ocupa o quadricentésimo nonagésimo oitavo 498 mas nós sabemos que pelo menos há mais quatro livros no prelo entre outras editoras e portanto a produção de Chico se ultrapassa hoje entre este ano e o ano que vem os 500 livros publicados como eu disse a maior obra em língua portuguesa do mundo traduzida ela para mais de 30 idiomas hoje reconhecidamente espalhada pelo mundo especialmente através da multimídia e convido a vocês a conhecerem o livro que está sendo lançado hoje aqui na livraria Candeia muito obrigado que Jesus os abençoe obrigado obrigado anotaram as datas tudo certinho importante